O que os bebês fazem nas aulas de evangelização? Eles participam das atividades? Ficam quietos no momento da prece? Mas são tão pequenininhos. Os bebês são espíritos milenares, com experiências anteriores, e, portanto, proporcionar a eles ambiente espiritual saturado por histórias de Jesus, músicas doutrinárias e leituras edificantes, alcance e envolve seu perispírito pelo amor do Cristo e pela paternidade amorosa e justa de Deus, despertando sentimentos e os valores eternos do bem. Evangelização de bebês de zero a dois anos. Traga o seu. Gestante também pode participar. Inscrições no site do Dias da Cruz. Realização Departamento de Infância e de Juventude.